Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Os abraços são de cem milhões de abraços Apertado assim, colado assim, calado assim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Quebra, acaba com esse negócio de você viver sem mim Apertado assim, colado assim Apertado assim, colado assim Apertado assim, colado assim Colado assim, colado assim Colado assim, colado assim Apertado assim Colado 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 assim